Esse é o quadro Hector Bolígrafo, onde a gente vai descobrir se você está ou não falando a verdade. Seu boa noite, Hector. Boa noite, Tata. Boa noite, Samuel. Boa noite. Você já furou o olho de um amigo ou amiga? Não. Ele mente. Olha como é que a gente pega aqui no quadro. Não furou o olho, mas temos aqui um senhor, um senhor de 1.200 anos, que está dizendo para a gente que isso não é verdade. E aí, Samuquinha? Talvez sim. Ah! Olha como é que é, porque a gente está aqui no monitorão desde a quinta série, meu amor. Às vezes sem querer. Às vezes sem querer, Carol Barcelos pegou o marido da madrinha do casamento e vai dar uma merda ter falado isso. Você se sentiu injustiçado por não ter sido indicado ao melhor, Joano? Sim, me senti. Ele fala a verdade. Ele fala a verdade. Quer dizer, crítica aqui a toda a programação da Globo, Luciano, porque realmente, porque eu, sabe por quê? Eu ganhei da Renata Sorrá, então a gente já mostra a credibilidade desse prêmio. Até com a matriz Renata Sorrá, que até hoje ficou traumatizada, nunca mais vi isso aqui. Eu peço desculpas, Renata, eu peço perdão pelos meus seguidores. Acha que os juízes roubaram para Tati Machado? Não, não, definitivamente. Ele fala a verdade. Ué, então eu me expus sozinha aqui. Ué, entendi. Só eu achei. É, querida. Então vai me complicar. A pergunta foi o juiz. Ah, tá bom. Mas você se sente injustiçado na dança dos famosos? Sim, muito. Ele fala a verdade. Olha, gostei, gostei aqui. Também achei. Não vai assistir não, mas gostei. Mas também achei. Você tem alguma inimizade na Globo? Não. Ele mente. Olha só. Parece que... Que absurdo. Emílio Dantas não... Eu vou descobrir quem é Astero-Meneses? Inimizade? Não, não tenho, não. Agora, aquele que fica... Aquele que vai fuçar, né, na própria... Estênio Garcia. Quem? Estênio Garcia. Está absurdo. Você escutou. Malu Madre. Sandra Emmerco. Ernesto Paglia. Gente, não. Já tem suruba? Muitas. Muitas? Amo, inclusive. Hector Suruba. Ele fala a verdade. Vocês não gostam, gente? Não, a gente não é chamado. A gente não é convidado. Se você puder agora me adicionar no nosso WhatsApp, é o quinta-feira que vem eu tô livre. Agora que eu tenho seu telefone, eu vou. Agora eu te peço. Eu gostaria, sabia? Porra, é uma delícia. Mas que fosse que vai ficar aqui... Eu acho que eu tenho déficit de atenção, eu não sabia o que que ia chupar, o que que eu ia meter, entendeu? Ia ficar meio... Eu não saberia. Não, mas sabe. Sabe, né? Sabe. Fica uma coisa meio que tentando saber quando entra? Não, não. Não tem afobação. Suruba boa é a suruba relax. Organizada, né? Não tanto organizada, mas relax. É a suruba que tem um sindicato, tem alguma coisa... Você vai ali, toma um negocinho, aí dá um beijinho, aí vai ali fazer um negócio, aí vai outro, aí você ajeita o outro que tá caindo. Ah, bom. Mas, ô Samuquim, você já bruxou? Opa, claro. Hector Pamoli. Ele fala a verdade. Olha ele, olha ele feliz, olha ele feliz. É, você nunca bruxou? Graças a Deus, não. Ah, para, 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 para. Hector. Hector. Você acha o salário que você ganha aqui justo? Claro que não. Ele fala a verdade. Você acha justo o seu? É porque eu não consigo nem, não tem nem onde guardar, cara. Ela fala a verdade? Não, não, eu acho, não, agora eu vou falar, eu é o seguinte, os caras ganham mais que eu, ainda. Os caras que fazem o que eu faço, esses meninos que tem que pôr chá, esse outro que é de Portugal. Eu já ouvi falar. O chá e suede ganham mais, os homens todos ganham mais que as mulheres ainda. Tá vendo que é um absurdo? É um absurdo mesmo, mas eu vou, eu vou estar com o meu advogado e eu vou resolver isso, não sei o que possível. Mentiu em alguma pergunta hoje no nosso programa? Claro. Ele fala a verdade. Ah, já sei, já sei. Juízes com a Tati Machado. Esse foi o Exo Bonígrafo!